Programa Canta Nossa Gente, nossa música com nossos talentos, oferecimento Brunete Som, Mecanorte, Eletronop Materiais Elétricos, Posto Trevão, Movis Gazim, JM Vidraçaria, Autoelétrica Cazu, Agro Safra Corretora de Grãos, Cambará Materiais para Construção, Hotel Cancioneiro e Vitória Palace Hotel, Forteza, Mato Grosso Tratores e Retífica de Motores Rei. A partir deste horário passamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente, apresentação Geudinho. A todos que estão presentes nesta noite aqui no Sorvetão, um abraço bem apertado a cada um e meu boa noite. Dizer que é uma satisfação grande pela segunda vez nós estarmos aqui para gravar mais uma edição do programa Canta Nossa Gente aqui em Matupá. Nesta belíssima casa, o Sorvetão onde gravamos ano passado e foi um grande sucesso. Então nosso abraço bem apertado a cada um que estão presentes nesta noite, nesta noite de 13, sexta-feira hein? Alguém tem alguma coisa contra 13, sexta-feira? 13, sexta-feira, 13 do 12 do 13. 13 do 12 do 13. É hoje né? Então nosso abraço a cada um de vocês. Quero já cumprimentar a todos os proprietários aqui do Sorvetão. Muito obrigado por mais essa vez fazer parceria com nós para gravar essa edição do programa Canta Nossa Gente. Já quero agradecer meu amigo Geraldo, o Machado que está aí presente. Um abraço bem apertado Geraldo. Geraldo que tem 30 anos de Machado, de funcionário viu? Seu Machado tem 40 anos, o Geraldo tem 60 viu? Muito obrigado Geraldo por estar presente. Aqui agora eu cumprimento todas as TVs que transmitem o programa Canta Nossa Gente. Começo por Lucas do Rio Verde. Manda um abraço bem apertado à TV Terra, da cidade de Lucas do Rio Verde. Nosso abraço bem apertado. Antes era STV, agora a TV Terra, Rede TV. A cidade de Sorriso que acompanham pela Band, Sinop, pela TV Capital e também pela TV Mais. TV Capital das 8h às 9h, Rede Record e TV Mais das 12h às 13h. Único programa em Sinop que passa em dois canais de TV. Quero cumprimentar a cidade de Vera que acompanham pela TV Capital, Cláudia pela TV Capital, Co-Líder pela TV Tropical, Alta Floresta pela TV Nortão, Marcelândia TV Ambiental, Guarantão do Norte pela TV Migrante e por último aqui, Cidade Matupá que acompanham pela TV Ouro Minas, todos os sábados das 12h15 às 13h15. O programa Canta Nossa Gente, esse programa é a vitrine da nossa música verde e amarela. Esse é o programa que valoriza o que é nosso, dá valor para os nossos artistas regionais. E eu já vou abrir o programa com chave de ouro e eu gostaria que vocês recebessem com a grande salva de palma, Calmael. Muito obrigado, obrigado. Não errei o nome, né? Ah, dá certo. Marquei na mente. Tudo bem? Tudo sim, graças a Deus. Ele fez muito sucesso na vez passada aqui, viu gente? E mais, deu assim ó, de menina atrás dele, mas depois de uns meses foi assim ó, de polícia atrás. Brincadeira. Quem que vai cantar? Pois é, vou tocar uma do Luan Santana aí que tá fazendo um sucesso danado. Pode ser? Vai lá então. Então vamos lá. Tem dias que eu acordo pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo de ex-abar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver, será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doces de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito. Muito mais que um dia que eu sonhei pra mim, tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou-me sobrenome. Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã. Tem o perfume doces de toda manhã. Você tem tudo. Você tem muito. Muito mais que um dia que eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. Olha, sem dúvida, eu acho que no Mato Grosso não tem um lago no meio da cidade tão bonito que nem esse da cidade de Matupá. E o enfeite de Natal, sinceramente, se tivesse um concurso pra avaliar no Estado, pode-me ter certeza que Matupá estaria em primeiro lugar com os enfeites. Parabéns a quem fez esse trabalho. Não sei se foi CDL ou Prefeitura ou a SES ou qual secretaria que foi. Uma parabéns, nota 10, inclusive na praça, ali na entrada. Vamos fazer mais uma? Opa, vamos sim. Então tá, vamos lá que aqui o programa é assim, bastante música e pouca conversa, deu pra perceber, né? Beleza, valeu. O que é que vai fazer agora então, Camoni? Eu vou tocar uma que é apaixonada demais, só pra aqueles que deram beijo em alguém e que sente saudade. Vamos lá? Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E vi com um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me reentregar Como eu quero de novo um beijo que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo que vem chegando Como eu quero de novo um beijo que vem chegando Do jeito que você faz a carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero do cirurgião que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me reentregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz a carinhosa Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Do cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim E como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz a carinhosa Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Do cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim E os aplausos hein Muito obrigado A festa da música sertaneja no seu televisor Todos os domingos Você tá fazendo show Quem contratar vai né Isso aí Qual que é o telefone? 9674 E 3091 Aí ó E não esqueça ó Programa Todos os sábados Aqui na TV Ouro Minas Das 12h15 Às 13h15 tá Beleza? Beleza Obrigado viu Obrigado eu Quero te desejar Feliz ano novo Porque esse É o último programa Desse ano Hoje Pra quem está assistindo Dia 29 de dezembro Então feliz ano novo a você E ótimo 2014 Muito obrigado E se Deus quiser O ano que vem Nós vamos estar aqui gravando mais Eu quero você do programa de novo Eu queria te agradecer Porque da última vez Que vocês estavam aqui Se não fosse por vocês aqui Pra poder mostrar um pouquinho Do que eu sei Depois Nós quanto minha gente aqui Apareceu muito evento Pra mim tocar Então Muito obrigado Que bom gente Ó grande salva de palmas É de talento E é bom Primeiro intervalo comercial E já voltamos com mais música No programa Canta Nossa Gente Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente Já estamos de volta Com o programa Canta Nossa Gente E hoje Em especial Por ser o último programa De 2013 Estamos gravando No Sorvetão Aqui em Matupá Pela segunda vez E com certeza Muitas e muitas vezes Nós vamos estar aqui Ainda Gravando mais edição Do programa Canta Nossa Gente Mas Eu gostaria que você recebesse Com a grande salva de palmas Porque eu vou trazer Essa dupla Pela segunda vez Também no programa JB Santos Henrique Wesley É isso Vamos lá Então tá ótimo Então A vontade O palco é todos De vocês agora Te vejo errando Isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando E isso dá medo Perdido no mundo Que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar Ao menos Mande notícia Se acha que eu sou louco Mas tudo vai se encaixar Vou aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros reisos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros reisos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu Só por hoje não quero mais beber Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Cansei de chorar feridas Que não se fecham Não se curam E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros reisos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros reisos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu É, por isso que esse programa É líder da audiência Aí ó Pessoal vem simples Como a vida se apresenta E dá seu recado Conforme sabe, né? É, qual que é o telefone Pra contato de vocês aí, gente? É 96546414 E sempre levam ele Pra fazer o acompanhamento? É nosso músico profissional Ah, é? Pra gente, pra onde a gente for Que bom, então A vez passada ele não estava, né? Não, não estava Não, né? Estava de viagem Por isso que eu estranhei Falei, ué Até falei uma dupla Mas daí É a dupla que estava A vez passada A dupla de hoje Mas hoje com o acompanhamento dele, né? Está ótimo, então, gente Vamos fazer mais uma música, então? Vamos editar a rodada agora Pra galera mais jovem agora Pra dar uma disponibilidade Isto Vamos lá, então Oi? Quem é que vai querer ficar? Com você Desse jeito Eu acho que você vai mal Vem, se entrega Começa a amar Parte pra outra E sai achando Tudo natural Sem entender Que quem se envolve Com você Pode ser O grande amor Toda a sua vida Mas sua louca obsessão De viver só na condição Transforma tudo em despedida Tá rodada Tá rodada, tá rodada Ainda vem se oferecer Outra vez tem que nascer Pra conquistar meu coração J.B. J.B. Que tem internet Quer assistir o programa De palma A quem está presente aqui Para J.B. Santos Henrique E Wesley Mais um intervalo comercial E já voltamos com mais música No programa Canta Nossa Gente Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente Já estamos de volta Com o programa Canta Nossa Gente Hoje em especial Gravando aqui No Sorvetão Na cidade de Matupá Mais uma edição E olha a placa aí Bonita Bonita aquela placa Clube do Whisky Placa bonita Especial de primeira Essa é a parte Que nós mais gostamos Né Marcelo Clube do Whisky Eu quero mandar Um abraço bem apertado A toda a equipe Da TV Ouro Minas Aqui de Matupá O programa Canta Nossa Gente Já vamos pra 10 anos E se não me foge A memória Já tem Uns 8 anos Aqui Que é apresentado Todos os Antes era no domingo E agora Agora não Que eu digo agora sim De um ano mais ou menos Pra cá É aos sábados Das 12h15 E às 13h30 Então um abraço Bem apertado Ao Chiquinho Todos O Ivanildo Todos que fazem parte Da TV Ouro Minas Vamos prosseguindo Com o programa E agora eu trago Esse moço Pela primeira vez Que vem para o programa Canta Nossa Gente E como os aplausos É a vitamina do artista Eu gostaria que você recebesse Com a grande salva de palma Erivão Boa noite galera Aplausos Aplausos Por isso que eu vi Depende chorando Sofrendo Por ela Sim Por isso que eu vi Depende chorando Sofrendo Por ela Sim Eu choro Eu choro 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 Mas ela não vê Bebo 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 Na sardade De alguém Alguém que foi embora E nem sei Se um dia vem Eu choro 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 Adoreceu Deixou O batido Ela me deixou Só ela Ai 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 A saudade Deixou Isto Ele e vão No programa Canta nossa gente Você está fazendo show Ou não ainda? Não Só está cantando assim Para ver até onde vai? Não Mas vai em frente Vai firme Viu Que a música Ela tem uma grande vantagem Viu Perto do jogador de futebol Jogador de futebol Ganha bem Mas com 27 anos Ele está velho E o cantor Com 90 anos Ele está Cantando com o peito sadio Que é um canário Então Leva essa vantagem Prepara mais uma música Aí Olha meu amigo Você que está assistindo O programa Canta nossa gente Ao passar Por Matupá O sorvetão Sorvetão É a casa Dá para ver Pelas imagens Chope Geladinho Bebida Cerveja Refrigerante Bem gelado Ótimo atendimento E um cardápio Grande cardápio Desde pizza Lanches Porções Caldo É No O sorvetão Em Matupá Um abraço bem apertado E sucesso mais uma vez A Essa casa Aqui da cidade De Matupá Erivão Mais uma música Vamos mais uma Uma coisa louca No meu coração Explode no peito Amor Paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle O corpo apremou Então eu me deixo Outra vez Subindo está você E você vem me amar Vem jogar na cama E faz eu me perder Acordo outra vez Com o beijo E a língua na boca Vem me afanhando Vem tirando a roupa Eu fico feito um menino Sentindo o seu cheiro Polícia O molhado O chão Dois Travesseiros Polícia O molhado O chão Dois Travesseiros Nós vamos prosseguindo Com o programa Canta Nossa Gente E aqui eu quero agradecer Os melhores patrocinadores Do Brasil Brunetison Chegando mais um final de ano E a Brunetison Deseja a todos seus amigos E clientes Um 2014 Especial Que nem foi De 2013 Também quero agradecer A Mecanorte Mecânica e Autoelétrica A Eletronop Materiais Elétrico Posto Trevão Combustíveis 100% Petrobras Churrascaria Trevão Bom churrasco É na churrascaria Trevão Móveis Gazin Três lojas em Sinop Em breve A quarta loja Na André Maggi Com mais de 4 mil metros JM Vidraçaria Autoelétrica Cazu Concerto de motor de partida Motor de partida Alternador Baterias É com a Cazu Autoelétrica Agro Safra Corretora de grão Corretor de grãos E também Armazéns Gerais Cambará Materiais Para construção Hotel Cancioneiro Olha você Passando por Sinop Hospede-se No Hotel Cancioneiro Ou no Vitória Palace Hotel Amplo estacionamento Um conforto Um conforto É ali É no Hotel Cancioneiro E Vitória Palace Hotel Forteza O sabor brasileiro Mato Grosso Tratores E também Retífica de motores Rei São os patrocinadores Do programa Canta Nossa Gente E nós vamos Prosseguindo Nesse Último programa De 2013 Hoje Quem está acompanhando Pelo televisor Dia 29 De Dezembro Que ano especial Esse de 2013 E nós vamos Prosseguindo com música Porque estamos gravando O programa Nessa sexta-feira 13 Aqui no Sorvetão Na cidade Matupá E eu trago Para o programa E eu gostaria Que vocês recebessem Com a grande salva de palma Porque o maior cachê Do artista É os aplausos E eu gostaria Que vocês pagassem bem Então o aplauso Disse bastante Dorivão Ednei Obrigado gente Obrigado Essa música Ela é uma música Que eu escrevi Compunho para o meu pai Que quando ele partiu Ele deixou a lembrança Que nunca mais é esquecida Aquele pai Aquele pai Que ama o filho Sempre quando o filho Perde ele Tem uma lembrança dele E aquele filho também Deixa alguma lembrança Para algum pai Então vamos ver Essa música aí Eu quero Desejar um Feliz Natal A todos vocês E se alguma coisa Der errado A vontade De a gente Fazer o que a gente pode Quero agradecer A todos vocês Pessoal de Matupá Que estão presente E vamos lá E lembro e tenho saudades Dos tempos bons Que se foi Que meu pai Arava a terra Com sua junta de boi Ajudou a desmatar O sertão onde eu nasci Hoje só resta lembrança No lugar onde eu vivi Hoje tudo é diferente Tudo por ali mudou O sertão virou cidade E novas famílias chegou Mas ainda tem a marca Que o tempo não apagou Olindo o pé de paineira E meu velho pai cantou Algumas pessoas antigas Que passaram por ali Ao ver o pé de paineira Fica pensando em si Quem plantou esta paineira Há tempo não existe mais Hoje só resta lembrança Do meu herói Que era o pai Eu compara esta paineira Como meu velho pai Foi ele que ele plantou Dali não saiu nunca mais As sementes quando nascem Nascem outras bem iguais Mas a sua velha semente Homens heróis e valente Não vai nascer nunca mais Música raiz Música raiz Música muito bonita E por falar em música bonita Eu quero mandar um abraço Bem apertado aqui A uma dupla aqui De Matupá O Sertanejo E Sertãozinho É isso né Se não me falha a memória Tiveram no último programa E canto um bem barbaridade E só música raiz também Essa música é composição sua É minha mesmo Está ótimo então Dorival E Donei Esse é o Donei Ednei 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 E Dorival E Ednei Está ótimo então gente Mas vocês não fazem show Num canto não né Nós andamos para todo lado aqui Ah é Oh que bom Dá o telefone aí então Olha aí Vocês que estão assistindo O programa Canta Nossa Gente Ó Duplão para levar aí Para cantar aí na festa Aí na sua empresa Na sua lanchonete É Numa festa de família aí né É A gente tem ido Graças a Deus está sendo bem Né O pessoal gosta muito Da música raiz É só o Sertanejo E o repertório nosso é grande Grande Tem bastante música Qual que é o telefone 96567418 96567418 Esse aí fala diretamente comigo Tá ótimo então Tá aí ó Vai com a dupla Prepara mais uma música aí Enquanto aqui Eu quero Falar meu amigo Você que está assistindo o programa Canta Nossa Gente E também que está aqui presente No colégio alternativo Bicinop Uma boa educação Leva longe Seu filho Até Um mundo Melhor Entre no site do colégio alternativo www.colegioalternativo.com.br Telefone do colégio alternativo É 3531 3090 Um abraço ao Denardi Todos lá Do colégio alternativo Que fica na rua dos Cajueiros Número 1040 Centro Programa Canta Nossa Gente Hoje nós estamos gravando o programa Aqui na cidade de Matupá Pela segunda vez Esperamos em vir Muitas e muitas vezes ainda Também aqui Gravar mais edição do programa Canta Nossa Gente E esse é o último Programa de 2013 E já antes deles fazerem a última música Eu quero agradecer A todos que estão aqui presente Nessa noite E vão continuar Porque daqui a pouco Vem um show com o Prodetor e Zé Paraná E aqui eu quero desejar Um feliz ano novo A todos A todas as TVs que transmitem o programa Canta Nossa Gente Nosso abraço bem apertado E que 2014 Seja grande sucesso Igual a esse 2013 Aos patrocinadores Que passaram por esse programa Desde 2013 Nosso abraço bem apertado E muito sucesso E se Deus quiser Nós vamos estar juntos 2014 2015 E assim por diante Feliz ano novo a todos Ótimo 2014 A última música do programa Com Dorival Ednei É isso aí Eu quero agradecer A oportunidade De estar aqui É uma satisfação pra nós Então nós vamos cantar A música Que é de Lourenço e Lorival Portilha Velha Que linda Que balsa bonita Que linda Ao passar pela velha Porteira Sentir-me na terra Bem mais perto de mim Emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso Que era meu sonho Rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento Que abraçar de novo Meu querido povo Que um dia deixei Foi surpresa Noel me aguardava Ao ver a fazenda Ao ver a fazenda Como transformou E a velha coluna E a velha coluna E a velha coluna Deserda Ficou E os amigos Que ali permanecem Transformaram Tantando Que eu nem a conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha A porteira Também não está Como outrora Deixei Seus morões Pelos Temporruído No solo Caído Também encontrei Já não ouço As suas batidas Seu triste Errangido Lembrança Me traz Porteira 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 Na realidade Você é a saudade Dos tempos Da infância Que não volta mais Dos tempos Por Existem Todos É Bl Que Quem Van Te Cuentar Qua Com Música Programa Canta Nossa Gente, nossa música com nossos talentos, oferecimento Brunete Som, Mecanorte, Eletronop Materiais Elétricos, Posto Trevão, Movis Gazim, JM Vidraçaria, Autoelétrica Cazu, Agro Safra Corretora de Grãos, Cambará Materiais para Construção, Hotel Cancioneiro e Vitória Palace Hotel, Forteza, Mato Grosso Tratores e Retífica de Motores Rei. Música